Eu sou descendente de uma família de italianos que vieram ao Brasil em cerca de 1900. Meio bisnonno é venuto ao Brasil, de uma pequena cidade de Itália, que é de nome Martignana de Po, que pertence à região da Lombardia. Então, com ele vou aprender a falar, com o meu nono, vou aprender a falar um pouquinho do dialeto vêneto. Não sei se me faço bem explicar, mas falo assim porque falava com ele e com a minha nona. Nós estamos vendo o progresso desta fiera, estamos vendo como é grande a realização e quando se faz alguma coisa com pasão, com amor. Estamos todos irmanados, os produtores e os consumidores, para que esta fiera seja um sucesso e que continue por outros anos. Temos certeza que vai seguir a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente, uma melhor que a outra. O mercado internacional não é fácil, porque temos tantos outros vênicos no mundo que fazem disputa deste posto. Mas os brasileiros começaram começaram a apresentar o seu vinho no mercado internacional, em exposição internacional. Hoje podemos afirmar que a nossa cidade produz os melhores espumantes ao mundo, a nível de segunda ou terça qualidades, depois da França, que é a França conhecida como a melhor. Então, por esse motivo, a qualidade do nosso espumante e do nosso vinho branco está crescendo, está desenvolvendo. E com isso, estamos aparecendo no mundo vinícola. Logo, logo, em pouco tempo, teremos também o vinho tinto. A todos os nossos amigos italianos, um saludo, um grande abraço e até a próxima.